Música Agressão ao meio ambiente. A poluição do Igarapé Belo Jardim provoca a morte de peixes. A denúncia foi feita por moradores da região que também sofrem com mau cheiro e com água imprópria até para regar a horta. O Igarapé Belo Jardim, no bairro Belo Jardim 2, no quilômetro 5 da BR-364, no ramal do Brás, para os moradores, há muito tempo deixou de ser belo. Há anos depois das cheias, eles enfrentam problemas como mau cheiro, água suja e imprópria para o consumo. Mas este ano, com o alto grau de poluição, os peixes estão morrendo e o forte odor tem trazido muitos problemas para os moradores. Nós fomos no Igarapé, já várias vezes no Igarapé, todos os anos tem esse mesmo problema. Aqui nós vamos escorrer no Igarapé, porque o Igarapé é o órgão principal que cuida do meio ambiente e nós vamos lá. Só que o Igarapé vem aqui, olha aqui a questão aqui, o problema, e diz que vai ser resolvido e não resolve até agora. Esta agricultora lembra com saudades do tempo em que sustentava sua família com os peixes tirados deste Igarapé. Quando eu cheguei aqui, era o meio que a gente tinha para alimentar a família, né? Como eu mãe de cinco filhos aqui, eu ia trabalhar na agricultura, quando dava por volta das nove horas, eu soltava lá o testado e vinha para o Igarapé na garantia de que eu ia pegar o almoço para os meus filhos. E hoje a gente vê essa situação aqui, é lamentável, porque hoje, se meus filhos ainda fossem pequenos, com certeza eu ia passar necessidade, porque eu não disponho de bom recurso e a situação do Igarapé em que a gente se alimentava hoje é essa aqui que vocês estão vendo, né? As crianças são as que mais sofrem com o problema. Muitas já adoeceram depois de ingerir e tomar banho no Igarapé contaminado. Para a gente aqui, fica muito difícil, né? Porque a gente usa água para tomar banho, lavar roupa. Aqui, meus sobrinhos ficaram até doentes aqui, por causa dessa água aqui que não pode usar. Fica fedendo quando chega essa época. Não dá para a gente usar, não. Segundo os moradores, um produtor já chegou a retirar o gado de perto do Igarapé depois que alguns animais morreram sem nenhuma explicação, depois de beber a água do Igarapé. Além do problema da mortandade dos peixes, do forte mau cheiro e da água imprópria até para regar hortas, os moradores aqui ainda enfrentam um outro problema. Esta ponte que caiu durante a última alagação e que até agora não foi reformada. Agora no inverno, o inverno tirou o balco, era solto, de aterro, né? Aí tirou, ela caiu. E agora para nós passar aqui a dificuldade é grande, porque aqui só carroça mesmo. Aí eu já meti um chadeco aqui, derrubei, todo mundo está vendo aí. Meti um chadeco, derrubei, porque eu tinha uns sacos para puxar lá de cima, ainda nem puxei tudo. E agora os outros vizinhos, que está com dificuldade, que tem mais alguma coisa aí para sempre que passa de carro. Os moradores dizem saber o que provoca a poluição no Igarapé Belo Jardim. Mas tem medo de denunciar, já que no ano passado fizeram várias denúncias no IMAC e nada foi resolvido.